Eita! Mas menino! Ainda não! Só fica aqui os babão E as lembranças ruins vou levando dessa eleição Dinheiro eu não gastei Pois se tivesse gastado essa hora eu estaria lascado Mas eu sou muito agarrado E se tivesse ganhado a campanha não tinha gasto um centavo O negócio é o favor O povo besta que vota por nada em mim não votou Mas não tem nada não Eu volto noutra eleição Embora novamente vou servir de trouxa pra população Adeus meus babão Eu tenho pena de vocês Daqui a quatro anos a gente se encontra pra perder outra vez Taca aí, pola Aguenta dessa aí, viz É pra você mesmo É Só fica aqui os babão E as lembranças ruins vou levando dessa eleição Dinheiro eu não gastei Pois se tivesse gastado essa hora eu estaria lascado Mas eu sou muito agarrado Mas eu sou muito agarrado E se tivesse ganhado a campanha não tinha gasto um centavo O negócio é o favor O povo besta que vota por nada em mim não votou Mas não tem nada não Eu volto noutra eleição Embora novamente vou servir de trouxa pra população Adeus meus babão Eu tenho pena de vocês Daqui a quatro anos a gente se encontra pra perder outra vez Mas não tem nada não Mas não tem nada não Mas não tem nada não Voto na outra eleição Embora novamente eu vá servir de trouxa pra população Adeus meus babão Eu tenho pena de vocês Daqui a quatro anos a gente se encontra pra perder outra vez Não tem nada não Adeus meus babão Adeus meu 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 babão Legenda Adriana Zanotto